Música Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez eu estou aqui para fazer uma maquilhagem preparada para lá para Natal pronto, para sair na tela essas coisas todas muito Natalícia como vocês já viram a maquilhagem está pronta mas vocês vão ver passo a passo e estudos que eu uso portanto, bora lá começar com a maquilhagem bom, vou acertar aqui mais perto para vocês verem a minha cara feia abri-mei tudo, antes de pôr a base e o corretor eu uso este creme da Urias, que é a Xemol eu praticamente meto assim, eu sei assim muito deformado mas eu meto bem pouco nas zonas do nariz, do testo e no cachito depois eu uso o meu corretor da Catrice Cosmetics e ela é o número 020 Light Beers eu vou espalhar de duas formas, eu espalho tipo, como se fosse gais de sol e também espalho em triângulo com a maior parte das pessoas espalham assim, eu espalho assim, depois de meter a espalho com a minha Beauty Blender para tapar as flores e as olheiras que eu tenho nesta zona depois uso a minha base da Sephora que é Mineral e é o número 25, que é o Beers Médio eu uso esta esponjinha para espalhar, porque ela é uma base em pó palpita aqui e espalho assim onde eu ponho mais é na zona do nariz para ficar bem Beers, porque o meu nariz é muito vermelhinho e depois meto na zona T que é onde eu também tenho muito Acne depois eu faço a Sombra Dodge eu tenho aqui uma paleta grande só que depois ela vem com uma paleta de uma caixita que ela literalmente pode tirar as partes entre isto, aqui é blush e eu vou meter este aqui este é tipo um dourado, cobre então eu vou meter com este pincel que eu tenho aqui este pincel, não sei de onde é que é, não tenho nome este pincel e vou polvilhar assim ele é muito sofo, porque eu também não gosto muito de abusar nas sombras depois eu uso este rímel da Paris Charles, que é Lovely Seals e eu não vou olhar muito para a camera, porque eu uso o meu espalho voltei e já meti o rímel assim depois eu passo com o meu pó Translucida Essence com este pincelzito assim pequenino que eu comprei na Primark, por exemplo ou foi na H&M, não é muito bem eu meto só nas zonas assim aqui o marido as pechechas e um bocadinho na testa depois a minha partida o eliminador este eliminador é da Astra é o número 1 assim eu passo com o dedo passo passo aqui parece muito mas já vou espalhar aqui um bocadinho em baixo da sobrancelha e aqui também aqui na maçã do cupido um bocadinho nesta zona um bocadinho assim um bocadinho assim e em cima das sobrancelhas para dar um bocadinho de medo e agora sim vou espalhar eu espalho com o dedo e por fim, não é menos importante o patom este patom é da Wecon Wonder Glaze Lip Plumping e é o número 8 que diz aqui eu vou abrir ele é um bocadinho líquido mais então eu venho para cima os excessos eu somente na zona de baixo e depois faço já está este pato é literalmente quase da cor de a esperar um bocadinho com a com a sirene dos bombay pronto é isso já que bom vídeo acho que os bombay apoderaram-se no meu vídeo como eu estava a dizer este patom é literalmente quase da cor dos meus lábios se vocês virem ele literalmente é da cor dos meus lábios só que ele é tipo um gloss e dá só tipo um brilho e um bocadinho de cor aos meus lábios e é tudo isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo deixem o vosso like para o canal subscrevam aqui em baixo se não são subscritos e ativem o sininho para as notificações de quando sair vídeo novo e também não esqueçam de seguir-me no meu instagram que é gabi.b.19 e pronto é tudo um grande beijinho e até a próxima tchau 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 tchau